Querido Espírito Santo, Tu sabes tudo de mim, porque és mais íntimo do que eu mesma sou de mim. Vem em meu socorro, capacita-me para amar e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Lucas, capítulo 5, dos versos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor. Para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se. Da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos neste texto que havia uma multidão que se apertava ao seu redor, ao redor de Jesus. E estavam ali, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. aqui está algo fundamental para a nossa vida. Primeiro, temos que procurá-lo para ouvir a sua palavra. E a partir da escuta e do acolhimento de sua palavra, acontecerá em nossa vida os milagres, as graças que necessitamos e muito mais do que necessitamos. Buscar Jesus Cristo para conhecer o Pai e para conhecer-se a si mesmo. Este deve ser o primeiríssimo objetivo de nossa busca a Jesus Cristo. Depois, Jesus ficou pregando várias horas porque o discurso de Jesus apaixonava porque ele falava aos corações como aquele que realmente compreendia profundamente o coração humano e que viera para acolher, encantar e salvar o coração. E o que que acontece? Jesus, terminado o discurso de umas boas horas, em pleno dia, diz a Simão Pedro, lança as redes, avança para águas mais profundas e lança vossas redes para a pesca. E vem a lógica, vem o pensamento humano, extremamente humano. Senhor, disse Pedro, trabalhamos toda a noite e não conseguimos pescar nada. O lógico é pescar a noite, não de dia, com sol alto, com esta claridade, com este calor, não vamos conseguir nada. Mas ele ultrapassou a lógica humana, a sua lógica e disse mas em atenção a tua palavra eu vou lançar as redes. Como precisamos acreditar no que Jesus Cristo nos diz que muitíssimas vezes será muito além da nossa lógica, muito além de tudo aquilo que possamos imaginar. Mestre, não vai dar certo, tu não entendes de pesca, eu é que sou pescador, mas vou fazer o seguinte, em consideração a tua palavra vou fazer o que me pedes. Quantas e quantas vezes nos encontramos nesta situação de fazer na fé o que Jesus nos pede que tem nada a ver com a lógica humana. E Pedro porque me pede Jesus eu vou fazer pescou tanto tanto que as redes se rompiam e foi necessário que uma outra barca viesse para ajudar e ambas quase afundavam. Quando nos lançamos na fé nós também obtemos sempre pescas maravilhosas. Pedro Pedro naquele momento reconhece Jesus e a si mesmo. Por isso tem este gesto maravilhoso. Lançou-se aos pés de Jesus agarrando suas pernas ele disse afasta-te de mim porque sou pecador. é claro que era uma consciência da distância entre o seu Senhor e ele mas ao mesmo tempo eu penso que Pedro agarrava as pernas de Jesus e dizia não me deixas não me deixes nunca quantas vezes nos sentimos tão indignos tão miseráveis que dizemos Senhor afasta-te de mim mas ao mesmo tempo dizemos mas se tu te fores que será de mim a pobre vida e naquela situação diante de Pedro reconhecendo-se pecador e reconhecendo a grandeza do seu Senhor Jesus diz Simão a partir de hoje em diante tu serás pescador de homens este é o sentido do reconhecimento de nossa vida em Jesus Cristo a partir de aí deste momento precisamos investir tudo para buscar mais e mais corações perdidos neste mar tenebroso dos nossos tempos para levá-los ao caminho da salvação único que é Jesus Cristo Amém 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 Obrigado.